Mano, ele devorou a criança, velho, nesse novo final, velho, nesse final secreto. Olha isso, mano, ele é ali perto da caminha dela, velho, olhando pra ela. Fala, Miss Skin, Fala, Night, bem-vindos a mais um vídeo de Mr. Hope Playhouse, mano. Conseguimos ver nos vídeos passados dois finais, um final normal, que a gente acaba fugindo da casa e o cu ele ainda fica lá com nossos pais vivos e tudo mais. E, mano, o outro final que praticamente a gente pega resíduo líquido lá, que se estocar fogo no resíduo, ele pega fogo e acaba pegando fogo em toda a casa. A gente conseguiu esse final também, onde a casa inteira pega fogo, mata nossos pais e mata o coelho do mal junto. E, mano, tem um final que é o final mais obscuro de todos. Sim, velho, tem um final mais obscuro de todos e alguns easter eggs que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Então, se é novo no canal, gosta de Mr. Hopes, Granny, Mr. Meat, Ice Scream, tudo relacionado ao jogo de terror, inscreve no canal, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio-dia. Mesmo se o YouTube não notificar você porque às vezes ele buga, é super normal, entra meio-dia que nem vídeo novo no canal, beleza? E, mano, eu já estou com medo de novo porque eu não consigo ficar vendo o Mr. Hopes aqui aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. E quando ele desaparece, aparece de novo e ele tá medonho demais, velho. Olha isso, mano. Ai, meu Deus. Então, bora, vamos dar um new game aqui, vamos ver como está isso, vamos ver como que está esse novo finalzinho aí, esse final alternativo, velho. Mano, é o final mais triste. Na minha opinião, é o final mais triste, velho. Vocês vão ver, mano. Bora. Praticamente é um final secreto porque muita gente não sabe sobre esse final. Olha lá, estamos lá, o Mr. Hopes. Ai, meu Deus, como pode, velho, ter esse ursinho dentro de cá. Mano, ele tá dentro de cima de uma cadeira, mano. Se eu tivesse um ursinho desse, ele já estaria, sei lá, velho, sei lá, dentro da roda do meu carro e sendo esmagado, tá ligado? Sei lá, eu faria alguma coisa assim do tipo. E vocês, o que fariam com ele, velho? Comenta aí embaixo. É, menininha, sua mãe e seu pai estão mortos, você não sabe. Não, a mãe está viva lá no quarto. O pai tá morto, eu acho, velho. Beleza. Bate aqui. Toys make nows. Daqui tá falando sobre o caso de pisar nos ursinhos. Ok, o que eu quero fazer é o final secreto, velho, com a menininha. O final secreto dela, no caso, né? Vamos lá. Olha ali, velho, tem uns quadros aqui. Você não tinha comentado muito sobre isso, mas tem uns quadros aqui com a vovó, mano. Se a gente olhar bem fixamente assim, ó, e dá pra perceber que é a vovó e a família, velho. Vamos lá, passa aqui. Passa aqui, passa aqui. Beleza, vou pra cá. Go, go, go. De uma certa forma, é gostoso passar em cima dos bichinhos, porque cada um faz um barulho diferente, olha, velho. Menos o telefone. Sobe aqui. Man, dead. Eles estão mortos, senhora. É triste. Mano, muita gente acabou comentando no vídeo passado que tem uma versão desse jogo que, tipo, não tem censura, velho. Tem sangue aqui em cima da cama, então praticamente os pais delas estão mortos, velho. Os pais delas estão mortos, velho, de alguma forma. Por que tiraram? Eu não sei, mano. E outra, na vídeo de um estilingue, ela usa uma arma, velho. Sim, ela usa uma arma, velho. Uma arma de dar tiro nos outros, velho. Bizarro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não posso, velho. Eu não posso encarar esse monstro. Eu não posso. Eu vou vazar daqui. Eu vou embora. Vou voltar pro meu quarto, velho. Vou voltar pro meu quarto e dormir. Ele tá pra lá, né? Deixa ele passar primeiro, velho. Não quero arriscar, mano. Vamos lá, Mr. Hope. Passa logo, velho. Pelo amor de Deus. Olha isso. Ok, 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 Mr. Hope. Eu só quero voltar pro meu quarto. Falou. Caraca, eu não posso nem voltar pro meu quarto em paz, velho. Que negócio é esse? Passamos. Beleza. Olha, velho. Ele fica rosnando. É tipo um negócio bizarro demais, velho. Eu ia passar, velho. Ia dar muito ruim. Calma. Mr. Hope. Vai passando, vai. Ai! Voltamos pro nosso quarto. Deitar na cama. Mano, olha que bizarro. Olha, olha. Mano, é muito bizarro. É muito bizarro. A Ruby, que é a nossa personagem, ela insiste que isso que tá acontecendo é um sonho. Então ela volta a dormir. E, mano, não foi uma escolha certa. Porque quem que estava lá? Ruby. Então, mano, ele devora a criança, velho. Aí ela fala que no final não foi uma escolha certa. Mano, ele devorou a criança, velho, nesse novo final, velho. Nesse novo final secreto. Olha isso, mano. Ele ali perto da caminha dela, velho, olhando pra ela. Como a gente sabe, quando ele pega a gente lá nos corredores, ele acaba matando a gente, velho. Aqui, velho, ela voltou a dormir, ele foi lá e devorou ela, mano. Isso é muito insano e bizarro também, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, não foi uma boa escolha, velho. Então esse daqui é um dos finales secretos com a Ruby, velho. Agora eu quero mostrar pra vocês um easter egg muito, 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 muito importante sobre jogos de terror. Vocês vão amar porque, tipo, é um dos jogos que eu mais gosto, tá ligado? Além do Slender aparecer lá. Vocês lembram que na janela aparece o Slender? Aquilo lá é um easter egg do Slenderman. O Slender acaba matando aquele cara que acaba ligando pra gente. E esse novo easter egg, esse easter egg secreto que eu vou mostrar pra vocês, é sobre Five Nights. Vocês vão curtir demais, velho. Mas primeiro, deixa eu chegar lá primeiro, velho. Tem que pegar todas as fitas, chegar lá no cofre, tudo certinho. Daí vocês vão ver como faz, vocês podem fazer na casa de vocês também jogando, beleza? Pra quem não sabe... Ai, meu Deus! O jogo é grátis, mano. Então vocês podem baixar e jogar. Mano, que bizarro esse... Mano, é muito bizarro. A escolha é de... Sei lá, mano. Eu tenho medo, velho. Deixa eu ir pra lá, velho. Sai! Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Passamos. Vamos. É estranho, porque tipo assim, a mãe dela tá aqui, velho. E se naquele final a gente taca fogo, será que a mãe dela morreu com a casa pegando fogo? Isso que eu fiquei pensando, velho. Mas tava escrito que a gente tinha libertado nossa família. Só se a gente libertou a família do monstro, né, velho? Ai, que droga! A gente libertou a família do Mr. Hopes, velho, que tá com a alma da avó dela, velho. Só se for ele, né, mano? Porque eu não sei. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Cozinha. Entrei. Ok. Ai, velho, essa parte aqui que dá agonia em mim, velho, aparece, quer ver? Ai, meu Deus, que bizarro, velho! Mano, eu nunca quero ter um porão na minha casa. Sério, quando eu tiver a minha casa, aqui em casa, na casa dos meus pais, não tem, velho. Quem não sabe, eu moro com eles. Mano, quando eu tiver a minha casa, nunca que vai ter um porão. Olha isso, velho, olha isso, mano. Ela pode puxar eu ali em qualquer momento e matar eu, velho. What the fuck, velho? What the fuck, mano? Vocês têm porão na casa de vocês? Comentem aí embaixo, mano. Eu não iria pro porão nem ferrando, porque tudo que acontece de ruim é no porão, velho. Você tá maluco? Você tá maluco? Calma. Olha ele. Mano, é muito bizarro, velho. Ele é um monstro muito bizarro. Ai, meu Deus! Ok, tô vivo. Ok, estou vivo. Beleza, foi embora. Ok. Caraca, velho. Volta. Calma. Fica abaixada. Fica abaixada, Ruby. Pelo amor de Deus, cara. Você tá vendo que tem um coelho gigante devorador de pessoas atrás de você. Não se mexa. Calma. Calma. Ai! Falou, 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 falou. Passamos. Uma das fitas tá aqui. Beleza. Pra quem não sabe o que tá escrito nas fitas, gente, tem um vídeo que eu postei aqui no canal que eu vou deixar na descrição. Eu falei, comentei sobre todas as fitas. Então, segue lá, beleza? Tá aí na descrição, quem quiser assistir o vídeo. Vamos embora. Foi. Se eu não me engano, tá aqui em cima, né? Não, não tá aqui, não. Tá pra cá. Aqui, ó. Beleza. Se eu não me engano, pra cá é o quarto. Agora a gente volta. Não me assusto mais com isso, senhor. Eu já estou travado, já. Se eu não me engano, a terceira tá aqui, velho. Olha que bizarro, mano. Ele já tá tudo cagado, já, velho. Sem visão, sem nada. Não, acho que não tá aqui, não. Tá lá pra cozinha, eu acho, agora. Calma, deixa ele passar. Olha isso, velho. Que bizarro, mano. Ai, meu Deus. Eu fico imaginando, eu tenho uma boneca da Evil Nan aqui em casa, gente. Como vocês sabem. Que eu ganhei lá dos desenvolvedores. Mano, gente, pensou ela criar vida, velho? Entra a alma de alguém lá dentro da freira, alguma coisa assim? Velho, eu vou tirar ela daqui, mano. Não quero morrer, não, velho. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Olha, eu tô bom já. Não tô caindo mais nos brinquedos. Não, aqui é a última. Ok. Ai, meu Deus. Calma. Calma. Olha que filho da mãe, velho. Ele não, tipo, ele não vai pra lá, ele. Eu não consigo sair daqui, senhor. Eu preciso passar. Vamos embora. Tenho medo de bater aqui. Ai, quase, velho. Quase, quase. Quase viramos sopinha de coelho. Vamos embora. Tchau. Vamos embora. Bora, se eu não me engano, a terceira está na cozinha, velho. Bora lá. Aqui, ó, tá aqui. Beleza. E a outra está na cozinha, mano. A gente vai ter que passar pra lá. Ai. Cozinha. Agora a outra está lá no sótão. E a... Ai, que susto. What the fuck, man? Mano, não é todo dia que sai um braço do chão, velho. Mano do céu, mano. Você quer me matar? Caraca. Meu coração. Eu já tinha tomado susto que eu tenho umas três vezes, velho. Ah. Não, é pra cá que eu tenho que estar certo. Pior que eu tomei susto com aquilo ali umas três vezes. E vocês, velho? Eu posso que vocês tomaram também, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Senhor. Por que você faz isso, velho? Pra quê? Olha lá. O Slender vai matar ele, ó. Pra quem não sabe. Ó. Quando o Slender aparece, tipo, em jogo ou filme, começa a dar umas interferências. Tá ligado? Luz pisca, dá interferência, acontece tudo. Então a gente consegue perceber pelo telefone. Começa a dar muita interferência no telefone. E o cara vai pro velheléu, né, mano? Acaba morrendo. Aqui é o último, né? Tá pra cá. Eu tenho que atravessar pra cá. Passamos. Ok. Olha isso, velho. É muito bizarro, mano. Pra que um coelho assim, gente? O que é essa estátua aqui, mano? Será que essa daqui é a estátua da nossa mãe? Parece que tem alguma coisa atrás dela, só que não dá pra ver. Sei lá. Mano, esse jogo aqui tem muito easter egg, maluco, velho. Ele não vem pra cá. Passamos. Soltam. Calma. Passei. Fita. Beleza. Ok. Agora a gente vai diretamente lá embaixo, velho. No cofre. Pra mostrar o easter egg pra vocês. Ai, corre. Corri, 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 corri. Meu Deus, velho. Meu Deus, tô com medo, mano. Calma. Hello, mama. Acho que tá pra cá, né? Calma. Ó, ele passando ali, velho. Falou. Corri, beleza. Agora eu vou subir aqui. Ai, meu Deus. Calma. Eu fico me pensando. O que que acontece se a gente matar esse bicho ou morrer pra esse bicho, velho? Não sei, mano. Eu vou fazer um vídeo tentando morrer pra esse bicho, velho. Pra ver o que acontece. O que que vocês acham? Comentem aí embaixo. Vem pra cá. Calma. Passei. Calma, calma. Passei. Ok, estamos com a chavota, mano. Agora a gente vai fazer o easter egg do nosso querido Five Nights, velho. Que é um dos easter eggs mais loucos de todos. Ai, que susto, velho. Sério. Ai, que droga, mano. Nossa, velho. Eu sempre morro aqui, velho. Beleza, chegamos no quarto. Agora a gente fará o easter egg do jogo, velho. O enigma secreto, mano. Bora. A gente vai abrir. É mil. Novecentos. E oitenta. E sete. Que, no caso, é o ano da criação do Five Nights, velho. É quando eles começaram a criar o game. Se eu não me engano, é isso. Quem souber melhor, comenta aí embaixo. Ai, olha isso, velho. Vocês viram? Vocês viram isso, velho? É o Freddy, mano. Que easter egg maluco, velho. Vou colocar de novo, mano. E oitenta e sete. Não dá mais, velho. Que bizarro, velho. Apareceu o Freddy ali, mano. Mano, muito insano, velho. Muito bizarro, velho. Muito bizarro, mano. Muito bizarro esse easter egg, velho. Isso é louco. Muito maluco, mano. Muito legal também em si. Caraca, legal, velho. Vamos matar. Vamos matar, mano. Vamos matar o Mr. Ropes. Ah, meu. Eu tenho que clicar. Esqueci. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Eu vou morrer. Morre. Ok. 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 É, vovó? Pra cá que ela fica, né? Não. Eu acho que a gente fala com a mãe dela agora. Não lembro. É, isso mesmo. Ela aparece ali, ó. Meu Deus. Olha como que ele pega, mano. Tá ligado? Isso lembra muito o It, velho. A coisa. O palhaço do mal lá que come as pessoas, velho. Praticamente ele comeu a vovó ali agora. Corre, 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 corre. Olha isso, velho. Passamos. Olha isso, velho. Muito bizarro. Ai, velho. Que feio, mano. Ok. De certa forma, eu acho que o melhor final que eu faria, na minha opinião, o que eu faria, velho, era tacar fogo na casa. Eu já me eliminaria. Minha mãe, meu pai, mentira. Eu não ia fazer isso, não. Porque ele estaria lá dentro. Eu pensaria em alguma coisa pra tentar tirar eles lá de dentro e tacar fogo na casa com o bicho dentro, velho. Daí morreria o bicho junto, mano. Só que, de certa forma, parece, mano, que é tudo da cabeça da Ruby. Como a gente viu ali no final, a porta, ela some. Praticamente, ela, na cabeça dela, a mãe dela tá lá dentro daquela porta. Quando a gente chega na porta, a gente vai lá, escuta a mãe dela chorando. A gente pensa que tá naquela porta, só que não tá, velho. Como a gente vê, a porta dela some. E ali é a porta de saída, mano. Então, a mãe dela tá lá de fora, velho. Muito insano. Lembra muito esse monstro, esse coelho. Lembra muito o Itch a Coisa, o palhaço. Quem já assistiu o filme? Lembra muito porque ele faz ilusões com a sua cabeça. Ele faz você pensar em outra coisa. Você viu? Praticamente, ele pegou a vovó, fingiu que tava comendo a vovó e correu atrás da gente pra matar a gente. Tipo, isso é muito insano. Então, pessoal, esse é o final secreto da Ruby. E esse é o easter egg do Five Nights, velho. Que aparece o Freddy dentro do cofre. Se tiver outro final, outra coisa secreta, comenta aí embaixo que eu vou trazer em vídeo também. Porque eu gostei muito, 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 muito desse jogo mesmo. Se vocês gostaram também, senta o dedo no like porque ajuda demais o canal a crescer e me incentiva cada vez mais a trazer vídeos como esse, beleza? Se eu for postar só mais esse vídeo, eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo que vocês tenham um ano próspero e de muita saúde e felicidade, beleza? E, mano, se você é novo no canal, gosta de Mr. Ropes, gosta de Granny, Ice Scream, Mr. Meat, tudo relacionado ao jogo de terror, inscreve no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias, a meio dia. E mesmo se o YouTube não notificar você porque às vezes ele buga, que é super normal, entra meio dia que tem vídeo novo no canal. E outra coisa, pessoal, comenta a teoria de vocês aí embaixo. E aí? Qual a teoria? A mãe e o pai deles estão vivos mesmo? O que que tá acontecendo, velho? Será que é tudo ilusão ali? E o Ruby está só pensando? Comenta aí também. Então é isso aí, obrigado por tudo, valeu, falou e fui.